O primeiro foi bom pra caraca, né cara? Então, é claro que eu tinha que trazer o segundo aqui pra vocês, né cara? Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é o Calzinho e hoje temos Transformer em busca do cu parte 2, mano. Tá gostando dos vídeos? Deixa o like, se inscreve nesse canal e me dá essa força maravilhida. E mais uma coisinha, aproveita e me segue lá nas redes sociais que tá aí na descrição e também tá aparecendo aqui, entendeu? E também me segue lá no buchinha pra dar aquela força porque eu tô voltando a fazer o seu live lá. Só mais um bagulhinho, só, só. No vídeo específico, hashtag reagecauzinho. Chega de enrolação e bora para essa maravilha aqui, hein? Ela achei que tinha travado. Eu sou o Megadon e sou o Osso. Ah, agora sim. Você fracassou de novo, Starscream. Mano, na época que saiu esse filme, era extrema... ainda é, né, cara? Mas é um filme extremamente clássico e maravilhoso, mano, porque os efeitos especiais da época não eram... e eu acho que ainda estão melhores do que hoje, entendeu? Maravilha, maravilha. Eu comecei a falar e não completei nada. Bora assistir. E aí, lembrança da minha infância, isso aí. Acho que precisa de um óleo porque tá travando ali pra transformar, hein? Que babaquice, mano. Cacete. Se eu não me engano, eu tô vendo agora uma referência desse filme ali na caçamba do caminhão, hein? É a criação de um filme dos Gremlins. A mesma empresa que fez os dois fórmulas, eu acho. Eu esqueci o nome da empresa. Mano, esse barulho de fogo sempre me lembra meus cachorros, cara. Não, meu filho da puta! Que que foi aquilo? O que é que você tá falando? Ah, vá se for dentro! Ah, vá se for dentro! Como você ficou tudo para a vida? São os alienígenas, não são os nossos! Não! Com esse som ficou muito melhor Ei mané, você acha que o seu som é bom? Ih caralho, geladeira de tsunami Sinta pressão nené Caralho meu Caralho, acabou com o som mano Quando você casa e quer muito É assim Caralho Caralho Você arriscou sua vida para proteger o cu Sem sacrifício Pô mano, eu arrisco meu para proteger todo dia Eu não vejo uma medalha dessa do Optimus Prime Não há sacrifício Se eu não derrotar Megatronico Fodeu, fique atrás de mim filho Se eu falo de mamar Oxi Sam, coloque o perito no meu cu agora Legal que o Sam Ele não sabia o que que ia acontecer Aí vai, ele mira o cubo no peito do Megatron E transforma ele mais forte Aí o Optimus Prime Caralho, você é burro mano Era para botar no meu peito Você não me deixou outra escolha, gusão Ai, eu não estou sentindo as minhas pernas Estou aqui, achei Ah, Beth foi maravilhoso Mas por ti ganhamos novos amigos Sem o cu Isso é dar valor Vida de volta ao planeta Se for eu Então o destino trouxe um novo mundo Para chamarmos de casa Vivemos entre os humanos agora Eu sou Optimus Prime E manda esta mensagem para qualquer autovol Para sobrevivente Estamos aqui Estamos esperando Porra, ouvir essa música aí na batalha Do Rock Lee versus Gaara no YouTube Era a melhor coisa que tinha mano Gostou desse vídeo? Deixa o like Se inscreve nesse canal Grande beijo no seu coração No coração de todos vocês Valeu, falou É nóis E fui meus bebeires Comecinho de ano hein Bora que tem muita coisa boa para vocês Fui